Amanhã é o grande dia de homenagens às mães e os lojistas da capital esperam um aumento nas vendas de mais de 10% neste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje o centro da capital mais parecia um formigueiro de tanta gente nas ruas. São os atrasadinhos que deixam para comprar o presente da mãe no último dia. Em correria, você corre para lá, para cá, serviço, tudo aí. O tempinho que tem a gente pega e vem no centro para resolver, tem que resolver e já comprar o presentinho da mãe. Roupas e acessórios estavam entre os itens mais procurados. Ela gosta mais de roupa, é uma coisa que ela sempre usa, ela fica mais agradecida. Outro produto que se destacou foi o telefone celular. Às vezes passa a semana inteira, não dá para vê-la, né? Então assim, pelo celular, pelo menos, né? Pelo celular dá para falar. Matar a saudade. Matar a saudade. Facilitar a vida das mães no serviço de casa também pode ser uma forma de demonstrar carinho. Neste ano, os eletrodomésticos ganharam mais peso na lista de presentes. Só nesta loja foram vendidas 70 máquinas de lavar em dois dias. Uma delas foi para a casa da dona Vera Lúcia. Porque agora eu perdi a minha secretária, né? Então a máquina de lavar, ela vai substituí-la neste momento. Foi pedido dela e a gente está atendendo. Vai facilitar a vida dela. É, vai facilitar, com certeza. Já esta outra família elegeu o fogão para presentear a rainha do lar. A gente está dando porque ela pediu. Ela falou, se você for comprar um presente para mim, quiser me dar um fogão, eu aceito. Mas quero coisa que preste, então a gente está analisando. Para uma opção dela, fica mais fácil para você comprar o presente. Comportamento que deixa o comércio otimista. E a nossa expectativa é que o volume total de vendas seja superior a 11% em relação ao ano passado. Mas os filhos não podem esquecer que no dia delas não tem dinheiro que pague. Atenção e um abraço apertado. Uma filha maravilhosa, eu não peço nada, sabe? Peço carinho, compreensão de tudo. Eu tenho cinco filhas e todas são maravilhosas. Então eu não exijo nada delas não. Mas se vier uma geladeira... Mas se vier uma geladeira... Ela aceita, né? Ela aceita.